Entre a fúria de viver de Iggy Pop e a ligação dos Messi Batek ao mundo real, o Super Rock recebeu novamente 18 mil pessoas. Ao longo da atuação, durante a qual interpretaram temas como Rising Sun, Save From Harm e Infinite Sympathy, apareciam num ecrã gigante atrás dos músicos quase um boletim noticioso sobre o Brexit, o Estado Islâmico, o Nice, Turquia ou futebol e celebridades. O concerto dos Messi Batek, presença habitual em Portugal nos últimos 20 anos, contou ainda com os cocesos Young Fathers, que animaram as hostes com o seu rock vocal em temas como Shame ou Voodoo In My Blood. Em contraste, momentos antes, no mesmo palco, mas literalmente despido de multimédia ou artefactos digitais, Iggy Pop protagonizou uma descarga de rock, frenético e furioso, com direito a um banho de multidão e várias descidas do palco para cumprimentar a plateia. Iggy Pop praticamente ignorou o último álbum, Post-Pop Depression, e de fio ou logo de início músicas que fizeram dele, o solo ou com os estúdios, um dos ícones do punk rock, No Fun, I Wanna Be Your Dog, Passenger ou Lost 4 Live. 1, 2, 3, 8, No início da noite, no mesmo palco, os Block Party, além de tocarem os shingles do Silent Alarm, deram a conhecer o novo álbum Hymns. O festival termina amanhã ao som de Orelha Negra, De La Soul e Kendrick Lamar.